Esta violência endêmica que nós vivemos fez mais uma vítima. Desta vez, o sergipano José Gil da Silva Neto, de 50 anos, foi morto a facadas na cidade de Penedo, em Alagoas, na manhã de ontem, de quinta-feira. De acordo com informações da polícia alagoana, a vítima morava na cidade desde a última segunda-feira. Ele chegou na cidade na segunda-feira, quando iniciou um relacionamento com uma mulher. José Gil era publicitário, bastante conhecido aqui em Sergipe pelos seus trabalhos. Trabalhou na iniciativa privada, trabalhou também em campanhas políticas. Publicitário da área do marketing, os marqueteiros, um dos mais importantes e conceituados do nosso estado. O marqueteiro é aquele que trabalha nos bastidores, mas que tem uma grande importância nas campanhas publicitárias. Nós vamos ouvir agora a sonora do delegado que explica como tudo aconteceu. Bota na tela. Infelizmente, comunicamos o registro do crime de homicídio qualificado, a priori por motivo torpe, com emprego de arma branca, faca peixeira, ocorrido nesta data, 17, por volta das 9h15, na Rua Nova, número 203, bairro Santa Luzia. Crime que vitimou a pessoa de José Gil da Silva Neto, conhecida por Gil Neto, 50 anos, natural, da cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. Desde a última segunda-feira, a vítima Gil Neto passou a residir nesta cidade, iniciando assim um novo relacionamento amoroso com a senhora Luciana. Por sua vez, a senhora Luciana já teria alertado a vítima que voltasse para Aracaju, pois o seu ex-companheiro seria pessoa violenta e não aceitava o fim do relacionamento. Elemento já identificado pela Polícia Civil, tratando-se de ex-presidiário, invadiu o estabelecimento comercial da senhora Luciana, local onde a vítima Gil Neto se fazia presente, iniciando ele, autor, uma rápida discussão com a Luciana. A vítima Gil Neto tentou intervir para apaziguar os ânimos, sendo violentamente assassinada com vários golpes de arma branca, evoluindo ao óbito no local da ocorrência. Que tragédia, rapaz. Douglas Magalhães hoje esteve com a família, conversou com os familiares no sepultamento. Você vai ver isso daqui a pouco. Nós vamos comentar com o coronel Maurício Iones. Está aí a imagem dele. José Gil da Silva Neto. Terceiro, quarto dan. Lutador, mas não teve a oportunidade. Foi pego na espreita, de forma covarde, com 50 anos, perder a vida desta maneira, de forma prematura. Prematura e covarde. Eu vou chamar o Merchan agora e daqui a pouco nós vamos ter o acompanhamento desta matéria. Estamos todos tristes com essa notícia.